Com suas vestimentas de luta, a dupla dinâmica corre ao quartel general de polícia onde houve um surpreendente relatório do comissário Gordon. É verdade, Batman. O pinguim se regenerou mesmo. É incrível, porque só nesta semana ele ajudou os meus homens três vezes. Comissário Gordon, o senhor acredita que o pinguim está do nosso lado? Vamos ver para crer, Robin. Eu ainda não confio naquele maldoso xereta. Eu tenho que acertar esta laçada em sério. Lá vai. Um cabo de aço. Oh, solte! Me liberte neste instante. Temos que arranjar um novo ninho para o pinguim se acomodar. Estou de acordo. Um ninho, sim, mas com grades. Você vai me pagar por isso, Batman. Me lhe amarre já. É uma ordem. É uma ordem.